É um tal de pix Eu sou do tempo, do cruzeiro e do cruzado Hoje tá tudo mudado neste mundo financeiro Dessas mudanças eu só vi foi a metade Tamanha barbaridade que fizeram com o dinheiro Eu sou do tempo, do dinheiro Na borracha de enfrenta, fila de caixa de blogar com o gerente Só que agora tudo ficou esquisito e eles acham que é bonito Bota nome diferente É um tal de pix É um tal de pix É um tal de pix, pique bem e pique palo Este mundo digital tá ficando complicado É um tal de pix, pique bem e pique palo Eu que sou um cheiro bagual, tô me vendo apurado Eu sou do tempo, do cruzeiro e do cruzado Hoje tá tudo mudado neste mundo financeiro Dessas mudanças eu só vi foi a metade Tamanha barbaridade que fizeram com o dinheiro Eu sou do tempo, do dinheiro Na borracha de enfrenta, fila de caixa de blogar com o gerente Só que agora tudo ficou esquisito e eles acham que é bonito Bota nome diferente É um tal de pix É um tal de pix É um tal de pix, pique bem e pique palo Este mundo digital tá ficando complicado É um tal de pix, pique bem e pique palo Eu que sou um cheiro bagual, tô me vendo apurado É um tal de pix, pique bem e pique palo Este mundo digital tá ficando complicado É um tal de pix, pique bem e pique palo Eu que sou um cheiro bagual, tô me vendo apurado É um tal de pix, pique bem e pique palo